Música Esta semana foram oito os vencedores de jogo de casa do concurso Casa Cheia. Vamos dizer os seus nomes. Maria Atreza Gomes Miranda Contreiras dos Santos de Corroios, Maria Carolina Tomé Ribeiro Estoril, José Américo Gomes dos Santos Lessa da Palmeira, Ana Gonçalves Fontoura Curado do Porto, Rogério Valério dos Santos Lisboa, Maria Angélica Silva Gonçalves Vieira do Gondomar, Carlos Alberto Nunes Pinto Rio Tinto e Daniel Vitorino Magalhães Queiroz de Baião. Cada um destes telespectadores vai receber um prémio no valor de 1 milhão e 500 mil escudos. Parabéns! Não há memória de um dezembro assim. RTP Canal 1 O melhor cinema E melhor televisão Momentos de fogo Imagens perfeitas Retratos vivos de glória Em dezembro há filmes divertidos Imaginativos Explosivos Explosivos No Natal há fitas de perder a cabeça RTP Canal 1 Clássicos obrigatórios Música Eterna Filmes de sempre na sua sala Nomes imortais Canal 1 Dezembro no coração Canal 1 O primeiro Inscreva-se Música Transcrição e Legendas Pedro Negri